Sabão pornô. Muitos de vocês se masturbaram por minha causa. Quem gosta de pornô aqui? E quem gosta de iria de barbados? Venham, senhores! Legal, legal. Vai lá, vai lá. E aí, pessoal! Boa noite, boa noite. E aí, tudo bom? É sempre constrangedor. Deixa o PC no meio pra ele parecer pequenininho. É o PC anão. Bom, rapaziada, primeiramente, obrigado por estarem aqui hoje, da hora. A gente sempre acha que não vai ter ninguém, mas sempre tem uns loucos. A gente pensou aqui que é o seguinte, toda vez que a gente se reúne pra gravar o Ilha de Barbados, a gente define a pauta na hora e nunca tem uma preparação. A gente pensou, com o painel da campus não vai ser diferente. Essa é uma bela desculpa, porque a gente não fez o dever de casa, nem porra nenhuma. É, não. E também, porque eu acho que é uma oportunidade da gente poder fazer, por exemplo, um lance de conselhos ao vivo. O que vocês acham? Legal? Vocês prepararam umas perguntas? Vocês têm umas perguntas aí? Sabe como é? Fala que foi um amigo. Tem um outro microfone pra dar pra galera aqui? Tem um outro microfone pra dar pra galera? Vocês já vão preparando as suas perguntas. Dessa vez não dá pra ser anônimo. É só falar assim, tem um amigo que... É, é isso aí. Só passa pra um amigo a responder. A gente vai fazer tema? Eu não sei nada. Não, não, não tem tema. É assim, entendeu? O lance é que eles convidaram, a gente falou, vamos lá. E o que que acontece? A gente sempre deixa pra ver na hora o que vai acontecer, entendeu? Quem é que é inscrito do canal aqui? Levanta a mão quem é inscrito aqui. Caralho. Muita gente não tá inscrita. Tem que se inscrever nos canais. Vocês são os pão do cu, velho. É só criança que se inscreve, sabe? O adulto não tem engajamento, né? Impressionante. Tá comigo já, da galera aí? Tá com o microfone da galera aí, já? Tem microfone? Pra que eu não tô perguntando? As pessoas têm tudo a mesma roupa aqui, velho. Tem alguma pessoa? Produção. Não tem... Não, não. Já saiu. Rolou o microfone? Já tá ali. Tá no meio, ali? Ah, já tá ali. Onde tá o microfone? Levanta a pessoa que tá com o microfone aí, velho. A pessoa foi engolida pela... Estuprando a pessoa num cantinho. Bom, Rafinha já começou, né? É, Rafinha começou a ser... Hoje, inclusive, hoje a gente gravou... Hoje, cedo, a gente gravou oito episódios hoje. Pra depois todo mundo falar que a gente não troca de roupa e tal. E aí, o Rafinha hoje se superou, velho. Hoje foi bacana. Não, Rafinha hoje deu risada da morte do camarada. Foi... Não, hoje foi... A menina perguntava assim... Ô, Cauê, eu tô triste. Minha mãe morreu. E aí, eu falei... Foda-se a sua mãe. Foda-se a sua mãe. Não é? É desnecessário essas coisas. A maior... Tem muita coisa no... De uma base que a gente corta. Porque não tem como deixar no ar, cara. É, se o pessoal pegar o que foi tirado e for no ar, a gente vai preso. Total, se a gente vai em cana. Não tem mais como. Cadê o microfone aí? Quem é que tem a primeira pergunta aí com a galera? Ali, ó. Lá no fundo ali, ó. Pergunta de qualquer espécie, tá, rapaziada? Vocês sabem. Ah, legal. Você tá muito bem posicionado, cara, do microfone. Parabéns pra você, viu? Legalzão. Você pode vir pra frente aqui. Da hora. Cadê? O cara falou, quem tem pergunta vai ter que fazer pergunta lá no bar. É, beleza. Feliz jeito, a garota. Quem vai fazer pergunta? Quem tem pergunta aí pra gente bater... Não, tem os caras. O bigode, ó, o Livinho ali, ó. Livinho ali, tá... Você mesmo, você mesmo, do bigode. Então vai. Aí, aí. Pronto. Ah! Levanta a mão quem tem pergunta aí. O microfone... Ó lá, já tem pergunta lá no fundo, lá pro cara. Aquele brother ali. Vai rolar, vai rolar. Ali, ó. Não, é esse, é esse. O Hermes e Livinho ali. O Hermes e Livinho. Peraí, a gente já vai entrar direto no Conselhos ou vai falar sobre perguntas? Ó, mas cuidado com o Hermes e Livinho. Cara, eu acho... O Hermes e Livinho deu uma surra no cara do áudio. Cuidado aí, ó. É, cuidado. Cuidado. Joga o microfone, não chega perto, não. É. Vai, Livinho. Assim, se as perguntas forem muito ruins, a gente coloca um tema e a gente vai meio fazer um Willian de Barbados exclusivo aqui hoje. Só de aqui. Pode fazer a pergunta, velho. Primeiramente, boa noite a todos. Boa noite. O Inácio e... Inácio? Inácio. Quantos anos você tem? 60, velho? Quem se... Não existe um Inácio com menos de 60 anos. Parabéns pra você. Pois é, né, cara? Parabéns, velho. Você tá muito conservado. O cara já nasceu com uma conta na Caixa Econômica. Um dinheiro no fundo de garantia, né? O pior é que eu nasci porque minha avó fez uma poupança assim que eu nasci, tá ligado? Eu tava brincando, velho. Minha mãe tava grávida, tava com uma poupança, ela apareceu. Se resgatar 100 reais. E aí, qual a sua pergunta? Faça sua pergunta diretamente em 1934. Eu vou colocar no pessoal, então. Eu recebi uma proposta de casamento há dois anos atrás, só que minha amiga falou assim, pô, eu quero casar contigo, eu vou casar contigo, mas só quando a gente completar 30, ou seja, falta 6 anos ainda pra casar. Mano, a velho. Até lá, cada um vive sua vida, quando a gente completar os 30, a gente casa. Ela quis fazer uma reserva, é isso. Você tá esperando? Você tá esperando? Casamento, patrocínio, decolar.com Caralho, velho. Vou te dizer que essa é a primeira aplicação útil do Escolhi Esperar, tá ligado? Então, pelo menos isso. Vou esperar até os 30 pra casar, começou bem. Se possível, nem os 30, mas até os 30 já é algo. Eu acho que isso daí tá errado por um sentido, porque a impressão aqui dá é que é tipo assim, ó, tem você já garantido, tá ligado? Até lá, esses 6 anos, vou ver se consigo alguma coisa melhor. Se eu não conseguir, vai você mesmo. Eu acho que você não devia se colocar nessa situação, cara. Tá errado. Mas você continua vendo? Vocês se distanciaram um do outro, assim? Não, é minha melhor amiga ainda. Mas vocês não se comem? Vocês não transam? Você não transa? Ah, você vai casar com alguém que você nunca transou? Você vai casar com alguém que você nunca combeu, mano? Não, você tá chapando? Livinho, que merda, mano! Você tá marcando, velho! O cara tá na Arábia Saudita, mano. Vai casar com gente que não conhece. Porra, Livinho, não, velho! E outra coisa, esse negócio de vamos dar um tempo, o nome disso é Banho Maria, tá ligado? Ela vai querer te levando ali na maciota. E é como o Rafinha falou, no caminho ela vai encontrar alguém mais da hora. Não que você não seja, você até parece o Livinho, você é da hora. Não, você tem que chegar lá e falar assim, ó, foda-se, encontrei alguém mais da hora que você. Você tem que, mano, quebrar esse jogo. Mano, eu acho, eu vou te dar dica. Eu, se fosse, você acelerava pra casar agora, enquanto o Livinho tá em cima. Daqui a seis anos, a Melina vai olhar pra trás, olha as merda que a gente gostava, velho! E aí você tá fodido, velho! Antes que o Livinho seja o novo latino, eu acho também. Você acha que vai rolar isso? Próxima pergunta! Polêmica! Passa o microfone lá pro Cursor Beck. Vai, Cursor Beck, tem mais pergunta aí. E você é muito piada de tiozão mesmo. Ninguém mais sabe o que é o Cursor Beck. Cursor Beck é do Mamão Assassina. É, é. Sou velho, sou velho. Vai, faz sua pergunta, cara. Brilha muito agora. Pô, mas que situação que você se colocou? Eu tô meio revoltado agora, cara. Ficou puto com a menina. Ficou puto, mano. Boa noite, boa noite. Boa noite. É o seguinte, até fui eu mesmo, não vou colocar na de ninguém. Boa, culhão, culhão. É isso aí, Brasil! É isso aí. É assim que se faz, cara. É o seguinte. Há uns dois, três meses atrás, eu tava com uma menina. E a gente ficou junto até, tipo, um mês atrás. E aí, a gente marcou a viagem pra campus juntos. E aí, a gente terminou, no começo do mês. E agora a gente tá aqui, veio junto, vai voltar junto. Tão dormindo na barracão do lado do outro. E tá um climão do caralho, tá ligado? Nossa, o que posso? O que que eu faço, velho? É, em primeiro lugar, fica aí o exemplo. Não marca a viagem que alguém que você tá comendo há um mês. É, eu aprendi. Nunca mais faço. Não é uma boa ideia. Nunca mais faço. Não é uma boa ideia. Nossa, velho. Eu não sei nem o que dizer. Você tá fodido, basicamente. Mas ela tá com outro cara? Ela tá com outro cara? Não, não, não. Você não sabe, né? Você não tá ligado. Talvez você esteja com mais de um, mas com um só, não. É. Ah, nossa senhora. Ah, então você já aproveitou pra destilar o veneno. Ela tá aqui? Erga a mão aí. Cadê ela? Quem é a namorada desse cara aí? É o Livinho. Bom, Livinho, baixa a mão aí, caralho. Nossa. Cadê? Não tá aí, não? Não, não tá. Meu, faz o seguinte. Pega uma mina e come na barraca dela. Arranja uma outra mina agora. Sai acopelando a barraca, assim, ó. Ah, desculpa, eu tava comendo uma mina diferente aqui, não vi você. Faz isso, velho. Dá uma cutucada na barraca dela, assim, sabe? Vai no meio da madruga, você cutuca e fala, Viu, você tem camisinha aí? É. Pô, eu acho que assim, tudo é baseado em se envingar dos outros. Basicamente é isso. Espero que você consiga se envingar dela. Que merda de relacionamento é esse, que a primeira viagem, sua, é pra dormir na porra de uma barraca no I&B. Que merda de relacionamento. Não ia dar certo isso, velho. É, eu acho que ela terminou por causa disso. Se ela fosse levada pra campus do Jordão... É o que eu imaginei que era a viagem. Eu imaginei que era isso. Nós vamos pra campus, nós vamos pra campus. Ah, ela separou de você porque ela ficou frustrada. Na hora disso aí, ela toda de casaco, ele de havaianas. Aí o cara traz aqui pro I&B, dorme nessa porra dessa barraca aqui. Ela acha, não, eu vou pra campus, vamos pra todo mundo, com meu namorado, sei o que. Pô, é campus party, aquele filho da puta. E minha defesa, ela que me chamou pra campus do Jordão e aí você descobriu que era campus party? Pra campus party, porra. Ah, não foi uma surpresa pra você, então. Você sabia que era campus party. Mas você tem que ficar na barraca do lado dela? Como é que funciona essa arquitetura? Cara, é que assim, a gente veio no voo junto... Tá, que merda, velho. Mano, desencarada. Eu não vinha, sinceramente. Eu falei assim, vai você aí, sei lá. É verdade. Ou eu pegava o ingresso, me dá esse ingresso, rasgava essa corrente. Ou se não faz assim, peida na barraca dela e levanta e fala, chupa. Esse daqui é tipo um de férias com a minha ex, só que versão campus party. O bagulho não pode ficar mais insalubre. É verdade. É verdade, né? É um de férias com a minha ex sem desodorante. É muito pior. Tira da mão do Livinho, vai se fuder, Livinho. Pega a porra do microfone do Livinho. O Livinho quer falar muitas coisas aqui, vai. Quem mais tem pergunta aí? Quem mais tem pergunta, levanta a mão aí. Ali, ali, ó. Lá no canto, lá, tem uma pessoa muito... Caralho, mano. Eu achei que a minha vida fosse trágica, tá ligado? Nem é tanto. Vai lá. Cadê? Olha lá. Mano, o cara da campus party tá trabalhando pra caralho hoje, hein? Valeu, mano. 11 horas da noite. Nossa, cara. Acho que o seu cérebro tá fazendo interferência no microfone. Fala, velho. Vitor, meu nome é Gabriel e eu queria falar um pouco sobre a higiene na campus party. Tá difícil. Sou o quê? Higiene. Ah, higiene. Mano, velho. Desligaram, desligaram. É, os caras cortam, tá ligado? Não pode falar. Os caras começaram a falar de limpeza, não sei o que. Cortam o microfone deles. Alô, essa é a botagem, né? Aí, pronto. Ih, tá bom e com a ternam. Olha só. Que é isso, campus party? Cancelado. Alô, alô, alô. Vem mais pra... Vai, fala. Eu queria falar sobre a higiene na campus party, que tá muito difícil, né? Aham. Que a galera tá vomitando ali no bebedouro. A galera vomitou no bebedouro, mano? Depois demora um dia pra limpar e eu acordo assim, nossa, não limparo ainda. Mas a galera tá cagando no chuveiro também. O quê, tio? Que fiel, a alma infeliz que caga dentro do chuveiro, cara? É. É igual você entrar na privada pra cagar, sacou? Eu posso falar um negócio? É assim, acho que primeiro é meio natural. O ser humano é meio porco por natureza. Até porque a gente tava ali na salinha, o banheiro era longe, o Rafinha mijou numa garrafa d'água, tá ligado? É isso. Já aconteceu. Acabou de fazer isso. É verdade. E ele tá aqui faz 10 minutos. Então imagina vocês. Estão fodidos mesmo. Pois é. Mas a gente não tem solução pra isso, cara. E nem interesse. Porque eu saio daqui, vou pra minha casa, eu caguei muito pra vocês. Pensa, pensa, qual que é a dignidade da pessoa que caga no banheiro, no chuveiro da Campus Park? Não é a primeira vez que eu... Vou largar um barro aqui. Como que dorme, mano? A última vez que eu vim também, o cara falou assim, não, porra, eu tava lá no chuveiro tomando banho e vi um cocô do meu lado, cara. Não tomar banho, tá explicado o que tomar banho? Eu achava que era lendo até ver na minha cara, sabe? É, mas assim, quando é na... O cara cagou na tua cara. Deu na cara, o bagulho. Caralho. A galera tá caprichando mesmo, irmão. Porque na sua casa não tem problema. Eu mesmo sempre cago no chuveiro. Eu tomo banho e deixo me lavar, assim. Tá bom, velho. Parabéns pela sua pergunta. Parabéns. Foi uma grande pergunta. Muito bom. Quem mais tem pergunta aí? Pode passar. Lá no fundo tem aqui. Boa noite. Eu sou a Patrícia, assisto vocês, então já tô inscrita, não precisam mandar tomar no cu, valeu? Obrigado. Vocês não mandaram o pessoal se fuder, porque não era inscrito, né? E, na real, eu e meu namorado, a gente tinha bastante preconceito, assim, com o canal de vocês no início, né? Por quê? Porque, na real... Não, tudo bem. Não, não. Parou. Deixa ela, deixa ela. Deixa, vamos ver. Ela se livrou do preconceito dela. Agora tá aí. Só, tipo assim, sempre curti o canal do Cauê pra caramba e do PC. Ano passado ele esteve aqui na campus, assistia a... Mas o... E, Rafinha? Beleza, só aqui. Fica tranquilo. Eu também achei ele um bosta. Me magoei muito. Me magoei muito. A gente botou o Rafinha, porque tem que ter alguém que ninguém gosta. A piada épica do Rafinha, da mãe do bebê, continua sendo reproduzida no nosso grupo. Mas deixem off, porque ele também é machista, mas ninguém precisa saber que a gente é machista, né? Um pouco. Então, assim... Então, a gente... Ó, só uma coisa. A galera fala assim, ah, porque o canal é meio machista. Mas aqui a gente é meio machista. Cara, me deram o microfone do Sandy Junior, né? A gente tenta você. Eu não ia fazer uma crítica, tá? Que isso, eu nunca fui tão humilhada na minha vida. Eu tô parecendo Angélica, tio. Vamos pular! Que isso? Olha aí, mano. Não, na real, eu não quero criticar você. Deixa ela falar, caralho. Agora eu preciso interromper. Você falou que a piada de comer ela e o bebê é machista? Não, não vou me interessa. Mas pelo fato de eu querer transar com uma menina que eu achei bonita grávida, eu sou machista? Não entendi isso. Não, não tem a ver com machismo, tem a ver com pedofilia mesmo. Tipo, é diferente. Isso sim, é isso. Tem a ver com você transar com um bebê. Deixa eu fazer a pergunta dela. Posso fazer a pergunta? Deixa eu falar. Eu só queria dizer assim, que é legal, eu tinha um certo preconceito com vocês e eu gosto muito hoje. Beleza? Valeu, Robinho. Valeu, é isso. Show. Então, quando eu comecei a assistir o canal, eu vi que vocês falaram que vocês queriam chamar o quadro de conselhos sexuais. E aí meio que mudou, né? Mudou, é. Então, eu gostaria de uma curiosidade que eu tenho, sexual realmente, de saber sobre os homens, por que tem tanto tabu ligado ao cu, entendeu? O homem, tá? É, sim. Por que não pode dedinho no cu, lambidinho? Mas eu acho que pode. Tem uns caras que não querem. Só isso. Não, eu queria saber a opinião de vocês, entendeu? Justamente por isso. Porque tem gente que curte, que faz com, né? Com dependente do parceiro ou parceira, mas que não fala sobre, entendeu? E é uma coisa bacana, legal, da Prazer, por que a gente não fala sobre? É isso aí. Mano, é o seguinte, cu é tabu, tá ligado? A galera tem vergonha e tal. Eu sou o tipo de cara que diria, eu honestamente não gosto, aí pode falar, não, mas é preconceito. Não, não é preconceito, eu já usei expositório e achei horrível. Não quero que nenhuma menina enfie o dedo no meu cu, entendeu? Assim, mas eu entendo, é um tabu foda, entre amigos, tem um monte de youtuber aí que vocês conhecem que gostam de um dedinho no cu, uma lambidinha, pra caralho. Eu não vou explanar, o Castanhão ia ficar bravão, tipo, não vou. Não, sério, porra, imagina. Não, não, para, parou, parou. É, eu vou me explanar os caras aí, mano. É, não sei, velho, eu já tentei, já tentei. A pessoa chegou perto do meu cu e foi um dedinho e, velho, foi horrível, eu fiquei muito agoniado, não consegui. Cara, pra mim a experiência não foi de tão ruim assim, eu adoro uma dedada no meu cu, Não, mas não é isso. Pô, deixa o cara dar o cu dele, porra. É, não, foda-se, cara, mas é tipo, eu não sei, eu achei legal isso porque a pessoa queria muito, tá ligado? Foi legal a experiência, mas pra mim não tem a menor diferença, não é uma coisa que eu quero pra minha vida, sacou? Eu, na verdade, já como o cu pensando no sofrimento do próximo, na verdade. Eu já tô ali falando, pô, coitada, não é legal pra ela isso. Cara, mas é aquele... Eu sei que você tá fazendo isso por mim, mas às vezes não, às vezes não, tem pessoas que realmente gostam de dar o cu. Óbvio. Isso eu aprendi ali, ah, saudades do Wagner, mas eu não quero falar sobre isso. Isso me toca muito o coração. Eu acho que é um longo caminho até a galera começar a assumir que gosta de uma dedada. Acho que vai demorar, viu? Eu acho que é qualquer coisa de você sair um pouco da caixa sexual, assim. Se você sai um pouco fora, a galera já acha você esquisitão. Então, pra evitar esse tipo de coisa, a galera, tipo, suprime mesmo, reprime, assim. Eu também, eu teria até dificuldade de tentar, porque é aquele ditado, né? Quem prepara o salão vai dar festa, tá ligado? E eu não preparo, entendeu? A minha casa tá bagunçada, eu não quero receber visita. Tá muito? Uma grande metáfora. Você entendeu? Não, faz isso com você, querido. Eu acho que sim, eu acho que sim. Mas é isso, o cu é um assunto que a gente fala regularmente no programa. Todos, na verdade. Eu fico muito pensando assim, tá, aí você vai preparar o cu, você quer dizer que você vai dar uma depilada, tirar um pouco de pelo. Mas você tira pelo aí de toda a bunda ou tira só do cu? Não, eu não tiro. Senão parece que teve um incêndio no meio da sua bunda ali. Eu não tiro, eu sou a Mata Atlântica. É estranho, né? Um buraco no negócio. É, tipo, você puxa e corta a tesoura, sabe? É, às vezes é meio ridículo, eu vou tirar um pouco dos pentecostes. Não, eu tenho que tirar tudo, cara. E fica tudo peludo, tipo, o resto pelado, é o ridículo. Olha que tá triste, a barriga é toda peluda, é um triângulo. E um triângulo, velho. Caralho. É, uma vez que você começa, você tem que continuar tudo. É. É isso. Por isso que eu raspei o meu cabelo uma vez. Quem mais tem pergunta aí? Oh, já tá com o microfone, pode fazer. Ela tá se desinibindo aí, ó, tá surgindo vários. Pode falar, querida, pode falar. É isso, uma vez que a pessoa tem coragem de falar sobre alguma coisa, todo mundo fala de cu agora, querida. Pode falar. Pode. Pode falar. Boa noite. Queria dizer que eu sou muito fã de vocês, ativo a notificação, assim que sai o vídeo eu já assisto. Olha lá. Fiquei fã por causa da minha irmã de 12 anos que assisti todos os vídeos de vocês. Não é muito indicado, eu acho. Então, né? Mas a minha pergunta, tem um vídeo de vocês que o Rafinha falou que gostava muito de chupar mulher. O PT falou que gostava muito também e o Cauê ficou tipo, ah, não sei o quê. Eu queria saber se o Rafinha e o PT, se depois desse vídeo vocês sentiram, tipo, assédio das mulheres subirem e tal. De as mulheres querendo ser chupadas? É, então. Ah, isso. O Willian de Barbados é um negócio bizarro, assim, cola muito a mina com as ideias. Em algum momento virou a chave e elas falaram, pô, eles transam, né? É, é, é. Não, mas pra mim não rolou porque eu tava namorando e a galera respeitou, de verdade. Jura? Respeita? Respeitou, de verdade. Eu sei, né? Mas no Instagram do Willian de Barbados lá é esquisito, mano. Não, no Instagram do Willian de Barbados o pessoal quer transar muito. O pessoal chega mesmo, assim. Não, mas... O pessoal não tanto. Mas eu gosto de chupar buceta, eu acho legal. Mas pra você chegou mais gente, porque você falou? Chegou, eu passo na rua, as pessoas tiram, me chupam, você? Eu tava passando ali na... Pô, filha, faltou 15 centavos, você que não quer chupar minha buceta? Eu tava passando na 25 de março, eu fui no Detran, a menina do Detran falou, aproveitando que você tá fazendo aqui a segunda via da sua carteira de motores, você não quer chupar minha buceta? Eu falei, nossa, que estranho, mas chupei, claro. Você nunca vai dizer não pra isso. Não, não. O que a gente fala ali não necessariamente reflete em ofertas. Eu acho que ainda não chegamos nesse lugar, assim. Fala pra você, queridinho. Não, o Cauê é movimentado. Não, não, não. É verdade isso. O pessoal quer transar com o cara, pô. Não, não, não. O pessoal quer dar pro Rafinha. O pessoal quer dar pro Rafinha, da hora. Você tá ligado. O pessoal, de vez em quando, da hora, quer dar pra mim aí, mas eu sou... Eu tô falando que é assim, as pessoas usam os artifícios que tem, entendeu? Tipo assim, se eu quiser pegar a galera por causa da minha beleza, eu tô fodido. Então eu pego por causa do Instagram. Não, é verdade. Se eu não tivesse o Instagram bombado, eu acho que eu não ia pegar ninguém na minha vida. Essa foi a grande discussão que a gente teve hoje, inclusive, num dos episódios, que era basicamente, você come uma pessoa que gosta do seu trabalho, você transa com essa pessoa, você não sente que isso é meio pá... E aí os caras falaram, não, como muito. E eu falei que eu nunca transei com uma pessoa que não gostasse do meu trabalho. Tipo, é meu único artifício. Se cair isso, pra mim, eu não como mais ninguém nunca. Eu acho que é isso. E não tem preconceito com isso também. É, eu não sei. É, mas o problema de fã aqui pode ser doido. Eu acho incrível o Caio Castro falar, eu não pego fã. Mano, você é o Caio Castro, né? É fácil, né? É, mas se eu fechar essa porta aí, eu vou entrar onde? Não tem como. Obrigado, querida. Valeu. Mas se você estiver precisando de uma ajuda... Caralho! Chegou que os dois peram peito. Sem passagem mesmo. Ela nem foi embora, viu? Não era esse tipo de ajuda. Não era esse tipo de ajuda. Pode falar, pode perguntar. Pode perguntar. É, queria saber se vocês lançaram um vídeo de hoje que foi prometido em novembro. O quê? Que eu ia perder... Eu ia chegar aos 100 quilos. Ah, putz. Eu preciso responder. Você acha que eu tô só com 100 quilos? Sério, tipo... Eu tive dois... Dois meses de prazo. Dois meses. Eu não fiz um dia de dieta. Era final de ano. Agora o carnaval tá chegando. Tipo, foi assim. Não, eu só queria ver o pagamento. Eu tô devendo cinco reais. Tá devendo cinco mil reais. Tô devendo cinco mil reais. Cinco mil reais. Eu não só não perdi peso como eu devo ter ganhado. Não pagou ainda também, viu? E perdeu dinheiro. Perdi dinheiro. Isso daí dá uma emagrecida, realmente. Não pagou. Mais pergunta aí, ó. Tem uma galera lá atrás perguntando lá. Ó lá, as pessoas tão apontando pro cara uma puta expectativa. Se a sua pergunta for de merda, dê uma surra no cara. É muito expectativa. A gente fica agressivo, né, cara? É, muito expectativa. Quando a gente responde perguntas só do Instagram, que ninguém fala nada, a gente não fica com tanta vontade de ofender os outros. E as pessoas que ficam... Mentira, não. A gente ofendeu pra caralho o cara hoje. É verdade. Fala, velho. E aí, gurizada? Então, o negócio é o seguinte. Eu e minha esposa, a gente tá juntos faz quatro anos agora. A gente não tá pronto pra vir numa campus party ainda, mas enfim. É. A gente queria saber de ti, Rafinha. Tu que é pai. A gente tá pensando em adotar uma criança, então a gente queria saber de ti e do Cauê como é que foi adotar o PC. Como tá sendo pra vocês a relação? É uma pergunta com piadinha. Não tem resposta. Eu sou uma criança problemática, eu dou trabalho pros meus pais. Mas agora nós temos uma cadeira que tem ajuste de altura. Hoje a gente gravou o primeiro episódio do PC no cadeirão do McDonald's. Foi top, velho. Eu tava com as perninhas balançando, assim. Mais perguntas aí. Quem é que tem mais perguntas aí? Tá na mão de quem? Tem um cara ali, ó. Lá, pode fazer, velho. Ah, desculpa. Tem que sair onde tá o microfone. Pode falar, velho. Pode falar. Cadê? Eu tava ficando com uma mina um tempo atrás, né? Peraí, mano. Por que você tá com uma máscara? Porque ele vai falar algo muito forte. Ah, tá. Não, beleza. Você colocou a barra lá em cima com essa máscara aí, mano. Eu quero de cu pra cima. Boa, boa, boa. Pode decepcionar, então, hein? Vai. Tudo bem, tudo bem. O cara veio fantasiado de alga marinha. Fala, mano. Pode falar. Mas então, eu tava ficando com uma mina, né? Tipo um pré-namoro. E aí, depois de um tempo, ela chegou em mim e disse que ela tava grávida, só que de um outro cara que era de antes do namoro, tá ligado? Ela tava grávida de um brother que não era dele. Primeiro, sorte sua. A gente falou disso. O último vídeo que foi lançado ontem tinha essa pergunta. Era sua a pergunta? É você ou o cara? Eu sou o cara. Nem vou dele. Nem vou dele. Tá brincando. Mentira. Peraí, o que você decidiu? O que você fez? Cara, acabou, tá ligado? Aí, porra, falei. Não, fala sério. Você tá mentindo ou a pergunta era sua mesmo? Não, a pergunta era minha. Que você mandou que a gente leu hoje, ontem? Não, não foi ontem. Saiu o vídeo ontem. Um episódio de ontem. A gente gravou antes. É que a gente... Ah, vá. Achei que tinha sido ao vivo. Não é ao vivo, eu sei disso. Não, é por isso que ela falou. Eu achei que você tava duvidando da história dele. Não, eu tava duvidando que era o cara. Achei que o cara pegou a história pra ele. Mas não, era ele mesmo. É ele. É, você jura? Não, peraí. Pode morrer a mãe se for mentira. Pode morrer. Mas, ó, várias pessoas ficaram falando pra gente assim, porra, que babaca que vocês são. Como assim, largar uma mulher grávida? Tipo assim, só que não tá largando. Tem um pai lá. Tem que se virar com esse cara, mano. Não é teu, Fih. Não tem responsabilidade nisso. Então, mas é que pela pergunta... Será que eu tô sendo babaca? Eu já falei. Não, acho que não. É o seguinte, teve outra coisa que eu li muito de feedback dessa resposta que a gente deu, que foi de que a menina, e tá certo pra caralho essa resposta que um monte de menina deu, falando, a menina quando ela vai ser mãe, ela não tá procurando necessariamente um pai. O cara é só um parceiro. Que foi exatamente o que eu disse na resposta. Só que tá errado o contexto da parada, porque ela tá começando uma gestação. Aí não tem muito a ver com procurar pai. Como assim começando uma gestação? Velho, uma gestação tem outras implicações, né? Daqui a alguns meses começa a... Você tá ligado? Eu preciso mesmo entrar em detalhes? Você vai dizer pra mim que é ruim comer uma mulher grávida? Olha meu histórico. Beleza. Olha meu histórico. É tudo que você sempre quis, tá ligado? Não é problema nenhum. Não vem falar desse assunto comigo. Não trate desse assunto com um especialista. Cara, não necessariamente quando você tem um relacionamento com uma mulher que tá grávida, que é de um cara lá de um cara, você precisa assumir qualquer tipo de criança. Você sim, se você vai namorar com essa pessoa, você vai ser parte, da vida dessa criança e é importante que você saiba disso. Agora, não necessariamente você vai assumir a postura de pai pelo fato dela ter um filho. Não. Você simplesmente vai ser uma pessoa importante na vida daquela criança. E se você gosta pra caralho dessa mulher, assuma esse papel. Mas não papel de pai. A criança tem um pai. Se o pai não assumiu, não necessariamente você tem que ser. Se daqui a três, quatro anos você sentir, porra, eu sou envolvido pra caralho com essa criança e você quer adotar ela, botar ela no meu nome. Porra, faz isso. Mas não deixa de viver uma história de amor com uma mulher simplesmente pelo fato de ela ter um filho. Eu acho legal. Ah, é isso aí. Nossa, o Rafinha, ele acredita no amor, mano. Eu acho legal o Rafinha falando de história de amor em um mês. Ele não sabe nem o sobrenome da minha em um mês, velho. O que você tá falando? Sabe, eu acho que eu acho bonitinho que o Rafinha é romântico, eu acho bonitinho. Você amava essa menina. O que você fez no fim? Ele largou ela. É lógico. Ele vazou, mano. Você é um pau no cu. É isso que você é. Se você estava na mina, você tinha que investir, pô. Um mês, no ritmo de hoje, millennials, um mês você não fez nada ainda. Você não sabe se você não conheceu a família, você não sabe nada. Aí eu vou pensar, vamos viver uma história de amor e assumir esse filho. Não fala mais, mas quando que eu falei que vai assumir filho, mano? Cara, você falou de adotar o moleque e pôr no seu nome. Você acabou de falar isso. Ah, vocês entenderam, vai. Vocês entenderam. Vocês entenderam. Mas parabéns, você é um guerreiro, cara. Não, você não é. Você é um fraco. Não é nada, você não é um guerreiro. Pode falar, mano. Pode falar. Boa noite, meu nome é Pedro. Depois de eu pedir esse conselho pra vocês, provavelmente eu posso ser morto. Mas o que acontece é o seguinte. Eu não quero ser testemunha de nada, velho. A gente tem um grupo de amigos e dentro desse grupo tem... Nós temos um grupo de amigos. Pode falar, eu traduzo pra você. Dentro desse grupo de amigos tem uma mina muito gata. Esse grupo de amigos tem uma mina muito gata. Estamos em lugar agora, não? O que que acontece? Um dos meus amigos falou que estava afim dessa mina. Só que em seguida um outro... Um outro amigo teu falou que também estava afim da mina. Puta merda, hein? Nossa, mas o que que é isso? Falou que estava afim dessa mina. Tá. Chegou um terceiro e falou que estava afim dessa mina. Tá. E os caras começaram a se degladear em busca do amor dessa mina. Tá. E eu acho engraçado pra caralho e que se foda a porra toda... Mas aonde aconteceu isso aqui ou em Roma? Não, não. Ah, se São Paulo. Eu já vou jogar assim, ó. Se São Paulo. Só que o que que acontece? Eu acho engraçado pra caralho que se foda a porra toda... Só que eu comecei a ficar com dó porque de um tempo pra trás a galera começou a vir pra mim e falar assim, ó mano, fulano, fulano deve gostar de tal pessoa, tipo, eu não gosto dele por isso, por isso, por isso. Eu queria saber, pedir a ajuda de vocês, o que que eu faço nessa situação. Eu não entendi porra. A galera tá jogando no teu colo aí. Tá rolando uma disputa ali pelo coração de uma donzela. Ué, essa mina deve ser muito gata, deixa eu ver, cara. E esse grupo de amigos tá desfazendo por causa disso. Caralho, mano, e a mina não tem culpa de ser gata. Exatamente. Eu acho. E a mina ficou com alguém no fim ou não? Ninguém sabe. Se pegou, ninguém contou. Ela tava interessada por algum deles ou não? Não sabemos também. Como é que não sabemos? Essa mulher do grupo não é caralho. Só volta a chamar aqui, daí... Chama ela, hein. Acho legal, acho legal. Chama ela aí. Não, 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 chama ela. Foi quase, eu senti que ia ir, pode ir. Pode chamar, pode chamar. Chama. Vai. Ali ela, ó. Cadê, cadê? Pode levantar, vai. Não, ela vai ficar muito brava comigo. Não, imagina. Eu não sei nem se ela vai vir. Não, espera, espera. Não, vamos expor a mina. Não, não, espera. Não, não, não. Chega. Acordou? Não, eu vou chamar. Sim, chama. Assim, é óbvio. Mano, não, não, não. Não, não, não. Não vou quebrar essa porra toda, cara. Aí, aí, aí. Não chama. Não, não, não. A gente não perguntou pra ela essa cara. Deixa que eu. Exato. Então, não é melhor. Deixa eu, não. Se ela não quer participar, ela não vai participar. Só vou ver se tem uma mina muito gata aí. Ah, eu acho que é o seguinte. Eu não sei doar. Mano, foda-se, cara. Livre mercado. A mina não é culpa. Os caras nem devem ser tão amigos assim mesmo pra ficar brigando. Então, foda-se, total, cara. Eu não sei. Eu só acho que, tipo assim, se ela resolve ficar com um, ela vai ter uns três inimigos. Eu acho que é assim, ó. Vamos partir do pressuposto de que você é um desses caras, tá? Eu tô piscando aqui. Ah, você não é um deles. Meu amigo me disse. Não, beleza. Eu acho que você, como um membro que não faz parte desse lance que tá cobiçando a menina, poderia tentar providenciar uma intervenção. Marca uma reunião com todo mundo e fala, rapazada, é o seguinte. Nosso esquadrão está se rachando por causa disso. Como vamos resolver? Fazer uma diplomacia. Eu acho que pode funcionar. Porque nessa de ficar mandando leve trás no WhatsApp, vai continuar rachando a parada. Não vai dar certo. Faz uma reunião, entendeu? Tipo sala da Liga da Justiça. Ou se não, faz o seguinte. Você reproduz conteúdo pra internet, não? Não. Faz o seguinte. Pega uma câmera, grava uma suruba e fala pro Brasil decidir. O Brasil vai decidir com o que ela vai ficar. Entendeu? Ah, comeu. Tratou bem, não tratou bem. Aí a gente faz vários episódios, velho. É isso aí, mano. A gente tem que fazer um reality show disso. O reality show, é isso. Os Brothers Antes das Minas. Isso. Passa pra outra coisa aí. Vai lá. Eu queria fazer uma pergunta. É o mínimo, né? Você pegou o microfone aqui. Eu gostaria de cantar uma música. Porra, tem gente pra caralho aqui. Fala. Eu queria saber se a beleza das suas companheiras sobe conforme o nível de inscritos do canal. O número de inscritos do canal. A beleza de? Suas companheiras sobe conforme o número de inscritos no canal. Você tá falando de alguns youtubers, assim, tipo... Não vou citar nomes. Sabe que nem precisa. É isso? Que são feitos. Tô falando de vocês, pessoalmente. De experiência própria. Cara, eu sempre tive namoradas muito bonitas. Desde antes do YouTube. Eu tive essa sorte. Ah, eu comi uma... Muita feia. Muita mancha. Eu acho legal. Eu acho bacana. Não tem... Vamos aí. Mas a gente tá sempre tentando subir, não é verdade? Eu tenho a maior síndrome do impostor quando o assunto é essas meninas. Eu não faço a menor ideia do que tá acontecendo. A fama não influenciou nisso. Claro que sim. Mas aí que tá. A beleza é subjetiva. A beleza é subjetiva. Vamos supor. Já que a gente tá na Campus Party, eu vou dar um exemplo matemático. Vamos dizer que eu sou um cara... Vamos dar uma nota 3 de 10. 4 de 10. Vamos ali. E você é um cara bonito. 6, 7. Entendeu? Vamos dizer que essa nota representa que a cada 10 meninas, 7 ficariam com você. 3 ficariam comigo. Só que tem milhões de meninas que me veem. Então é uma questão de probabilidade. Não é uma questão de, ah, elas são interesseiras. É que eu tô exposto. Então a chance é maior. É só isso. Nunca tinha pensado assim. Um network é muito grande. E outra coisa. Se você tá fazendo vídeo na internet só por causa disso, meu irmão, se mata. Porque não é por aí. Você tem condição de comer um pessoal sem precisar fazer conteúdo na internet. É um bônus. É. Não, mas tem isso. É questão de network mesmo. E também assim, quem somos nós pra exigir mulher bonita também? Não, foda-se. Eu não exijo nada. Eu só consigo. Se eu não conseguisse... Não, não. Olha lá. É bom. É torra. Autoestima é um bagulho foda. Não. Não é que eu consigo ser foda. Eu consigo porque o network é gigantesco. Eu te acho foda, pessoal. Obrigado, cara. Eu te acho. É isso. Mas é isso. Tem todo um negócio. Eu lembro do meme, porque eu gosto de menina ruiva. E daí eu tive umas namoradas e elas eram ruivas. E daí todo mundo falou assim, ah, você só fica com menina. Como é que você consegue? Eu conheço muita gente no Brasil inteiro. Então, se eu vou trocando uma ideia ali, naturalmente você vai acabar falando com quem você gosta mais. Se você se atrai por um determinado tipo de beleza e quer isso, eu, por exemplo, gosto de mulheres com super clitóris, por exemplo. Aqueles clitorão de banana que parece o taco do diálogo. Eu gosto de chupar um clitóris, mas é um caralho, na verdade. É isso que eu gosto. É, é um mini pintinho, assim. Mais perguntas? Pode falar, Clio. Oi, galera. Eu queria saber se vocês começaram real oficial o canal porque vocês fizeram a collab ou se foi a snack que chegou em vocês. Como que foi real? Foi tudo por causa da collab. É, acho que foi, não, foi. Eu tive a ideia de fazer, que eu queria testar, assim. Eu chamei, a gente já vou lá em casa. Foi o PC. O PC reuniu a gente pra fazer uma coisa eventual. Na casa dele. E o público começou a pilhar demais, assim, incansavelmente. Meu, vocês têm que fazer um canal. Então, quando me perguntam de quem foi a ideia do canal, eu falo que foi da galera. Sabe? Porque, mas quem teve a iniciativa de fazer um collab foi o PC e o resto é história, tipo. Aconteceu. A snack, a gente conseguiu entrar em contato porque o PC já gravava lá, então a gente já tinha um network. É uma forma de financiar o negócio, assim. A única maneira de ter viabilizado é que a gente não tivesse que botar a mão em editar e fazer todo o processo porque não ia ter tempo hábil. Então, aí que entra a produtora e resolveu. Cara, tudo, acho que tudo que eu fiz na minha vida foi muito querendo que as coisas dessem certo. Isso aqui, eu apareci, assim, um dia lá. E aí, vamos aí, falar. Eu gosto dos caras, a gente vai falar um monte de merda e sempre fala merda pra caralho mesmo. E quando isso se tornou um produto e a gente olhou no ar e falou, porra, isso funciona. Não tem um vídeo, cara, que a gente acabe de fazer e fala, puta, isso foi uma bosta, hein, cara. É sempre muito natural. A gente encontra naturalmente durante a gravação alguns termômetros, assim, tipo, puta, tá começando a ficar muito sério. Aí eu venho e faço uma piada. Ou tá começando a ficar muito zoeira, zoeira, zoeira. Aí, às vezes, o PC puxa pra dar uma reestabelecida no rumo. Então, é muito natural que isso acontece. A gente nunca jogou um vídeo fora, até hoje. E nunca preparou uma pauta, é isso? A gente chega lá, discute durante cinco minutos qual vai ser o tema e grava. Eu acho que o único que a gente fez de pauta, a gente tentou fazer um tema carnaval, que vai sair no carnaval, assim. Mas foi pensar, ah, vamos fazer desses. Mas a gente não preparou uma pauta. Não, não. É assim, começa, carnaval, e aí? É sempre assim. E tem um editor que é foda, mano. Mesmo. Fica bem legal. Mas o Willian de Barabas é um negócio interessante, que nem eu tava falando com a Uê. A gente começou a fazer meio, ah, acho que vai ser legal e tal. De repente, mano, pá, a gente é o segundo canal mais legal da internet. Depois do choque de cultura. Eu também. Vai lá. Pergunta aí, mano. Então. O cara vai ler a pergunta. É, então, eu não queria... Você vai ler a pergunta? Calma, calma. Beleza. Eu não queria nem perguntar, mas a minha namorada tá assistindo a transmissão. E ela falou que ela já mandou uma pergunta e ela pediu pra se eu pudesse perguntar agora. Claro. Então, vou começar a ler. Meu namorado tem muitas amigas mulheres e eu tenho ciúmes... Mas é sobre você o bagulho. É sobre você a pergunta? Beleza. É sobre você. É sobre eu. Beleza. Meu namorado tem muitas amigas mulheres e eu tenho muitos ciúmes delas. Porém, eu acho o meu ciúme ridículo porque eu confio plenamente nele. Então tá resolvido já. Isso aí, ele acrescentando, né? Não, não, não. Eu confio muito nele. Ele é realmente uma pessoa sensacional e o cabelo dele é ótimo. É o cara se emojiando, né? Meu namorado tem um pau de 23 centímetros. Bom, daí ela continua. Minha namorada tá mandando uma pergunta. O pau dele me machuca. Pode ser o cara mais triste do mundo. Não, minha mina tá mandando aqui. E aí, qual é o final da pergunta? Ela tá perguntando se um ciúme é ridículo porque ela confia plenamente ou se ela tem o direito por mais que... O que você acha? Ah, não me põe nessa. Mano, você tem que resolver isso com ela, brother. Você tá comendo alguém que não é ela? Não. Você alguma vez comeu alguém durante o relacionamento que não é ela? Não. Você tá mentindo? Não. O Gabriel, claro. É foda, eu não ouviu. Não, mano, confia no cara. Olha pra cara dele. Tem condição de comer alguém que não seja você, mano? Pensa bem. Achei vacilo. Achei vacilo. Você não é casada também com o Jorge Clooney, velho? Você é com o Jorge Clooney, velho? Eu daria pra você se eu fosse mulher. Não, agora você tá namorando. Mas se eu fosse mulher e você estivesse solteiro, eu pegava. Sério? Não. Eu também. Você vai querer zoar o cara? O que que é? Você vai querer zoar o cara porque ele tem cara de nerd. Não, você é um post-pardes. Não, falei cara de nerd? Não. Falei Jorge Clooney. Não, mas ó... Não sou eu, cara. Cara, ciúme é uma merda, de verdade. É um negócio corrosivo, mano. Tipo, eu tive uma namorada que foi uma puta de uma terra de ciúme. Eu brigava com todos os meus amigos, assim, foi um inferno, assim, sabe? Eu gostava muito dela, mas essa parte foi difícil. Você acabou se separando por causa disso. Se não for uma coisa fodida, que é, sei lá, que as pessoas fazem você cortar relacionamentos e coisas do gênero, eu acho que é normal ter ciúme, cara. É que eu acho que as pessoas tinham que se dar conta de um bagulho muito foda, que pelo menos comigo acontece isso. Já aconteceu de um relacionamento meu em que a mulher tinha muitos ciúmes de uma pessoa específica. E eu falava, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Mas ela insistiu tanto. Mas tanto. Você começou a ficar com vontade. E aí você olha e você fala, porra, tem que ter uma pontinha aí, véi. Se as pessoas soubessem que um dos efeitos do ciúme é isso, não teria, cara. Porque não adianta. É tão real isso. É tão real. Eu tenho certeza que ela vai querer dar pra vocês e fica, porra, porra, sério. Caralho, sério mesmo, porra. E aí, porra, o ciúme não vai adiantar, porque não vai te impedir de comer ninguém. Só vai trazer problema no relacionamento. Tem pessoas que tem relacionamentos que acabam por ciúmes, sendo que nada foi, e nada aconteceu. E aí os relacionamentos acabam. Porque as pessoas não se aguentam mais por causa do negócio que nunca existiu. Quer dizer, você começa a ficar com raiva das pessoas quando tem muito ciúmes. É um sentimento que a gente não consegue evitar, que é muito natural, muito infantil, mas é isso aí. Eu acho que você tem que manter no nível saudável, né? Se sua mina não é uma louca e tá dando pra tolerar, acho que o problema maior na história é dela, né? Que tá assistindo a transmissão e se fudeu porque é meio louca, mas você tá tranquilo, você tá de boa. Não, eu acho que desde quando a gente não atrapalha o teu relacionamento não é um negócio pra você discutir, assim. Mas assim, se tiver ciúme, fala também. Eu falo que tem o ciúme dessa mina aí. Se ela estiver te incomodando muito, velho, mata ela. Porque acabaram os seus problemas. Você começa um outro problema. Começam outros, mas... O ciúme foi resolvido. Mas o que você mandou pro Ilha de Barbados, a gente resolva o Ilha de Barbados. Mais perguntas, pode falar. Quem tá com o microfone aí? Fala, galera. Eu sou o Renan. Eu sou de Manaus, Amazonas. E eu queria perguntar ao que vocês já comentaram no canal de vocês, relacionamento à distância. Eu sou do Norte e eu tô curtindo uma mina que é do Sul. Enfim, eu queria saber com vocês o fato de se guardar pelo fato de que tá rolando uma parada legal é importante? Ou o que vocês pensam sobre isso diretamente? Qual conselho melhor dá pra mim? Sendo que a parte financeira nem sempre tá disponível pra gente estar se vendo. Então, tem isso. Eu tive um relacionamento à distância. Dois. Agora eu morava em Santa Catarina. Só que antes ela morava na Irlanda. Eu fui algumas vezes pra lá. Eu tinha dinheiro pra fazer isso. Só que assim, gastei uma puta grana e não dava mais pra ir. Depois ela voltou. O que eu fazia? Eu pegava um busão do final de semana. Descia pra Santa Catarina e ficava lá. Então, deu. Rolou. Tem que ter esforço. Tem que ter vontade. Mas eu tinha de São Paulo a Santa Catarina. O cara tá em Manaus, velho. É. Ô, sei lá. Eu fui pra Manaus. Eu tô falando uma passada. Qualquer relacionamento... Qualquer relacionamento é um relacionamento à distância pra quem vive em Manaus. Qualquer um. Eu prefiro que... Dublin é mais perto que Manaus. Eu acho que é o seguinte. Se você... Assim, o que eu conseguiria fazer, se fosse o caso, era tentar ter um tipo de relacionamento onde, ó, enquanto a gente tá longe, a gente tá longe e a gente não faz perguntas. Porque você se guardar por alguém que tá 3, 4 mil quilômetros de distância, eu não consigo conceber essa ideia. Porque vai ser frustrante de qualquer forma. Vamos supor. Ah, se guarda e não dá certo. Então, assim, porra, eu fiquei 6 meses sem fuder e agora terminou, não tem nada. Deve você ficar frustrado. E se, de repente, os caras tão se guardando e um não se guarda, eu não sei o que é pior, tá ligado? É foda. Eu vou te falar uma coisa que pode parecer um pouco pesada, mas... Ela tá no sul. Você tá em Manaus. Eu já fui pra Manaus. Ela não tem com o que se preocupar, viu? Eu já fui lá. Se for ela ficar bem tranquila. Então, vamos lá. Ah, legal. Você já falou de pedofilia, xenofobia agora. Vamos tentar completar o bingo do Rafinha até o final da noite. Viu? Eu tenho uma opinião um pouco mais radical com relação ao relacionamento à distância, porque, pra mim, o que constitui um relacionamento é você poder abraçar, beijar, transar. É verdade. Algo que você tá fazendo pelo WhatsApp é brodagem, tá ligado? Relacionamento à distância, pra mim, é paradoxal, é contraditório na própria essência. Não é um relacionamento se você tá longe. É, mas eu acho assim, é melhor, se eu fosse você, eu cortaria antes de ter muito apego. Porque uma vez que você apegou a pessoa, mano, fudeu, assim, sabe? Mesmo? Porque daí você não tem o que eu falar pra você. Uma dica melhor ainda. Ela tá onde? Porto Alegre? Onde é que é? Qual é a cidade? O quê? Foz do Iguaçu. Ah, beleza. Tranquilinho. Ela tá, tipo, lá, lá embaixo, e você tá em Manaus. Mano, sei lá. Você não aproveita essa oportunidade pra sair de Manaus, velho? Porque Manaus é do caralho. Manaus é muito forte. Manaus é mó da hora, cara. Já foi pra Manaus. Foi quatro vezes pra lá. Chega, de hoje não passa, foda-se. É, eu acho que... O Rafinha, eu vou dar um spoiler do episódio de hoje. O Rafinha, eu falei assim hoje. A gente tava falando sobre timidez em algum momento, e eu falei, pô, eu tô saindo com a menina que é bem tímida, e que é legal poder ir descobrindo as coisas que ela gosta. O Rafinha falou, não, relaxa, eu te conto. É verdade. Aí eu falei, é, parece que a audiência vai ter o que ela quer. Eu vou quebrar a cara dele. Cadê? Eu não conseguiria. Ah, cara. Rafinha, vai que... Eu fiz tão curioso de falar essas coisas, que eu sei que não tem internet em Manaus. Eu acho que se vocês... Não é verdade, vocês têm. Eu tô zoando, tá? Sérião, pra mim, a minha opinião honesta e sincera. Se vocês combinarem de enquanto tá longe, vai comendo uma galera, aí beleza, quem sabe um dia. Mas manter o relacionamento desse, não é sequer um relacionamento. Você não precisa falar assim, vamos comer uma galera, que é meio chato esse termo. Mas você pode falar assim, a gente tá longe, cada um faz o que quiser aí, só não fala, sacou? Porque os olhos não veem, o coração não sente, cara. Mais perguntas? Fala, João. A gente tem 15 minutos só, tá? Meu nome é Vander Ribeiro. Como é que é o teu nome? Vander Ribeiro. Vander Ribeiro. Isso. A minha pergunta é assim... Você diz o seu nome e sobrenome? Você acha que eu vou te procurar no Facebook? Mano, eu tava pensando assim, o Rafinha não vai conseguir zoar, tá ligado? Fala, Vander Ribeiro. Não, pô, é porque ele falou sobrenome por causa de ter outro... Deixa quieto. É que eu sou youtuber, pô. Beleza. Ah, ele quer divulgação, aí gente. Ah, sabia. Eu falei, esse cara, ou ele quer que alguém encontre ele no Facebook agora pra dar, ou ele é youtuber. É, era youtuber. Então, agora falando sério, né? Vamos lá. Fala. É, cara, rolou uma situação comigo que eu fiquei bem chateado. Eu saí com meus brothers, eu e dois brothers, e tava rolando direto. Saí com eles e tal. Olha, um pouquinho mais alto, um pouquinho mais alto. Saí no dia do meu aniversário com eles, a gente foi dar um rolê, pá. Aí um namorou há 10 anos, terminou o namoro tem pouco tempo. Aí tava naquele vai e volta, vai e volta. E eu, e o outro era solteiro e eu também sou solteiro já tem muito tempo. Aí, pô, vi uma menina gata, cheguei na mina, foi fácil, a gente começou a trocar ideia. Aí eu pedi pra sentar na mesa, sentei lá, começamos a trocar ideia. E eu vi que meus brothers estavam meio deslocados, né? Aí eu pensei, pô, velho, os moleques tão meio deslocados. No dia do meu aniversário, convidei os moleques pra sair, aí tinha uma mina na mesa solteira. Eu pensei, ah, eles se viram com a mina aí, né? Eu vou ficar com a mina aqui trocando ideia, vou chamar os moleques pra mesa. Aí chamei, os moleques ficaram lá na mesa e tal. Só que um, esse que namora há 10 anos, velho, sabe o que o bicho fez? Começou a ficar, a conversar com as minas, com as duas. Tipo, centralizou a atenção completamente nas minas. Não, ele atrapalhou o seu... Ele atrapalhou o seu... Capulosamente. Chegou um momento que eu nem tava na mesa mais, velho. Eu pensei, meu irmão... O cara roubou as minas, né? Cabuloso. Aí o velho bicho deve tá bem carente mesmo, né? Tá, não vai e volta com a ex e pá. Aí eu fiquei bem puto. Aí no final da balada, ficou, velho. Aí eu saí da mesa, voltei, lanchei, voltei. O bicho nem percebeu que eu tava lá. Na hora, pra finalizar o assunto, no final da noite, eu cheguei pro bicho e falei, porra, meu irmão, terceira vez que tu me atravessa aí, velho. Pô, tudo bem que tem tempo que tu não viveu vida de solteira e tal, mas porra, bicho. Tô aí tentando arranjar uma namorada, pá. Tava me fudendo. Aí o bicho, porra, Wander, tava normal, velho. Não preste atenção em nada. Eu falei, porra, mano, como é que pode, velho? Tu nem me viu saindo da mesa. Vocês tretaram? Vocês tão tretados? Não, aí eu falei, porra, mas na amizade, eu jamais faria isso contigo. Aí o bicho, ah, amizade do caralho, velho. Que se foda eu... Vocês brigaram por causa disso? Não, aí rolou treta porque tava bêbado. O bicho falou, não, tô brincando, pô. Só eu tô achando essa história uma merda? Só eu. Puta história de merda, Wander. Eu tô torcendo pra rolar pelo menos uma facada pra justificar o tempo aí. Mas se fosse com vocês, vocês fariam o quê? Eu não contaria nunca essa história. Porque não tem sentido. Não me ia ficar puto, não? Que coisa mais frustrante, que eu achei que no final alguém ia dar um tiro. Ele me deu um tiro na perna. O quê? O peregrão ficou bom. Agora chegou a porra da nave do Star Wars. É que eu me inspirei no PC, bicho. Bateu a deprênute. Ah, na moral. O quê? Agora eu vou te dar porrada. Ei, você quer saber o que a gente acha dessa história? Além de ser uma merda. Eu acho que... Pera, você tá em choque do cara te tesourou, é isso? Tipo... Cheguei na... Ah, sei lá, mano. Tira o microfone dele, vai. Sai. Pô, Wander, caralho, mano. Dez minutos. Eu realmente não tenho o que dizer, cara. Você brigar com o borde por causa de minazinha, sei lá, vai pra outras minas. Não tem problema. Tinder, Tinder. O cara focou, o cara focou toda a atenção da vida dele naquela mina. A camiseta dessa menina é da hora, hein? A camiseta dessa menina é da hora. De onde quiser. Ah, na loja, pô, toda a senhora é do dele. Flete grátis, viu? Até domingo, tá rolando. Fala, querida. Meu nome é Lígia. Eu tenho tipo um relacionamento aberto com meu namorado. Tipo? É tipo. Porque, assim, a gente é muito criticado por isso. A gente namora há quase cinco anos. Porra? Só que eu posso ficar com outras pessoas e ele não fica com outras pessoas. Porque ele não quer. Mas ele não quer. E porque eu não sou... Eu não fico confortável. Mas ele não quer. Ele fala que ele tá suado. Ele deu a ideia. Ok, ele sugeriu. Ele deu a ideia porque ele achava legal que eu ficasse com outras pessoas. Entendi. Beleza. Eu não ficava até ele dizer. Tá. Só que agora, ele começou uma amizade com uma mina. Só que ela tá o tempo todo na minha casa. Tipo, o tempo todo. Pô, dentro de casa é foda também, né? Só que chegou num nível que eu cheguei na minha casa e ela já tava lá antes da gente. Tipo, a casa tava vazia e ela entrou antes da gente porque ela queria ir no banheiro. Parece que o jogo virou, hein, queridinha? Parece que o jogo virou contra você, queridinha. Parece que ele está tendo um relacionamento aberto com ela. Ele jura... Não, ele tá tendo um relacionamento de porta aberto. Porque a mina entra, tá ligado? Foda-se. Ele jura, de pé junto, que ele não tá afim dela e que, na real, ela tá afim de mim. Mas você pegava? Você pegava? Eu não pegaria ela. Ah, então... Ah... Mas... Só que eu já disse pra ele um milhão de vezes que eu não me sinto confortável com o nível de intimidade que eles têm... Cara, que esquisita essa história. Ou que ela tem na minha casa. Ah, eu acho muito legal você sentando na rola da moçada falar, não, 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 essa intimidade aí pra mim. Não! Não, isso aí... Mas é a minha casa! Isso aí. Eu entendi, eu entendi. Não, não, não tem nada a ver isso. A sua intimidade tem mais a ver com o espaço do que com o relacionamento. Seria isso? Sim. É porque o Rafinha não consegue... Só pra explicar por que ele tem essa mentalidade imbecil... Eu sou fechado. É porque ele não consegue conceber a ideia... É a galera do Rio Grande do Sul, tá ligado? As pessoas fazerem sexo casual, ele só consegue amar, entendeu? Eu sou o cara... Eu gosto de amor. O Rafinha só faz amor. Qualquer menina que ele pega, ele tem que fazer caminhos de rosas, tem que dar massagem... Ainda tem mais essa história? Tem alguma coisa aí? Não, assim, a gente tem discutido isso muito. E a mina, eu vim na mina ali. Mas, por exemplo, não, eu tô aqui na campo sozinha, né? Ninguém veio. Não, pô. Nossa. Aí eu pedi pra ele vir ficar comigo um tempo ali na Open. E ele trouxe ela. Ah! Que da hora, mano. Esse cara é da hora. Dizendo que ela tava com saudade de mim. Mano, que esquisito isso daí. Esse é o maior ninguém da história. Essa amiga vai acabar matando vocês, viu? Ó, sabe o que você faz? Dá pro Vander Ribeiro. Tá ali. E quem tá precisando de carinho. Tá lá, ó. É um cara legal, que tem boas histórias pra contar. É bom. É bom que daí seus amigos do Vander não tão aqui, então ele vai conseguir pegar alguém. Da hora. É. Show de boas. Ninguém vai talaricar o maníaco. Mano, eu acho assim... Pô, relacionamento aberto é normal. Um monte de gente que tem e tal do mais. Mas, porra, colocar dentro de casa, eu acho que tá bem longe do que eu consideraria um relacionamento aberto. Mas eu acho estranho que ela não fique confortável com o fato do cara também querer pegar um pessoal. Não, mas tá dentro da casa dela, irmão. Ah, mano... Você vai comer a gente fora do seu ambiente, você tem que comer fora da sua casa. Você já ficou com alguém na sua casa que não seja ele? A gente namorou a três. Ah, você tinha um namorado a três. Ah, então ele tá querendo um outro namorado a três. É, mas a gente namorava... Ele tá forçando a barra. Calma aí, era você e dois caras. Era você e dois caras. Mas ele não namorava outro cara. Era só eu namorava dois caras. Dá uma hora esse rolê. Ah, muito legal. Dá uma hora, mano. É o papel das Arábias invertido. Tipo, é massa isso daí. Porra, mano. A vida tem um arém de rola, tá ligado? Dá uma hora esse rolê, mano. Respeitei, respeitei. Do lugar onde eu venho, isso se chama corno manso. Mas ok. Cada um, cada um. Se o cara é feliz, o cara é feliz. As pessoas precisam ficar felizes, cara. É isso. Se o cara tá ok com isso, beleza. Se você não tá, discute. E aí, como é que faz assim? Tipo, você sai com o cara... Deixa eu tentar entender. Para aí. O Rafinha tá muito... Aí você sai com o cara. Você tem que contar pra ele. Tipo, não, eu fiquei com o cara. Pô, ele me comeu. Tinha um cabeção na rola dele. Era da hora. Como é que é? Como é que funciona? Como a sugestão de eu sair com outras pessoas foi dele, é porque ele acha legal o que eu fale. Então, eu conto. Mas conta o quê? Que nível de detalhes você conta pra ele? Não o que ela vai contar pra você, né? E aí ele me pegou de quatro. Você fala isso pra ele? Sim, mas já teve uma vez que eu tava na casa de... Ela é tipo a Miss Catra do rolê. Eu tô embasbacado, sério. Achei do caralho isso, sério. Caralho, é faca na bota mesmo. Não, mas... Tem um mural da Turma da Mônica lá fora sobre empoderamento feminino. Tinha que ter uma foto dela. Eu acho legal. Se vocês dois são felizes, é isso, mano. Beleza. Acho foda. Acho foda mesmo. Eu falo pra ele antes. Tipo, com quem eu vou sair? Eu mostro quem é. Normalmente são pessoas próximas. Eu não saio com quem eu conheço. Caralho, masoquismo total mesmo. Mas tudo bem. Tem gente que gosta de levar a porrada no saco, tá ligado? Aí o coitadinho tem uma pessoa que talvez esteja afim dele. E é todo esse catástrofe. Se isso tá quebrando a regra estabelecida, é isso, mano. Não tem que fazer. Cara... E a minha casa. Tipo, eu me incomodei quando invadiu a minha privacidade. Mas você... Tá bom, foda-se. Não, a mina tava lá antes. Eu já não entendo mais nada. Eu tenho 40 anos. Eu chego em casa, tem uma mina, tem uma polícia. Bota lá pra fora, mano. Ela tava usando as minhas coisas. Caralho, mano. Mas o que é isso? Ela cortou o cabelo igual você também? Ela vai te matar, você tá ligado? Alguém vai morrer de história. Mas tem vários caras que tão usando as coisas do teu namorado também, porra. Então deixa ela usar a tua calcinha. Eu não tô entendendo. É duas medidas muito estranhas. Não, não, não. Não usa a minha calcinha. Mas eu vou lá sentar na rola do cara. Eu não entendo. É tipo assim. Então, beleza. Se a menina quiser te obrigar a dar o cu pra ela. Porque você comeu meu cu, então eu vou enfiar um dildo no seu cu agora. Não, não é essa a regra. Eu não entendi. A gente combinou alguma coisa e o que tá combinado, tá combinado. Se ela combinou que não é pra receber uma menina em casa, principalmente quando elas não estão, tá errado. Ah, mas você dá pra outros caras. Foda-se. Foi o combinado isso. Mas talvez o combinado esteja sendo refeito aos poucos. Não, não, não. Pensa isso. O cara tá incomodado. Ele não consegue aceitar. Ele enquanto machão, ele não consegue aceitar. Não, não. Não é isso. O cara tá desconfortável. O cara tá desconfortável. Ele tá querendo mudar a regra do negócio aí. E eu acho sim. Que se meter no cu da mulher, a mulher tem que meter no seu cu também. Ela tem direito. Ela tem direito. Fica a dica aí. Ó, tem tempo. Acabou, não tem mais tempo. Mais uma pergunta. Última pergunta. Vai. Última pergunta. Manda pra outra pessoa aí. Deixa aí o cara perguntar aí. Só pra fechar sem parecer diminuir o pessoal. Não sei. Alguém só faz a pergunta. Tem alguém que tá com a pergunta. Vai, o microfone. Tá. Fala, mano. Fala, bicho. Seu microfone não tá funcionando. Foda-se com você. Então não vai ter pergunta. Vai. Pergunta aqui, eu falo alto a sua pergunta. Fala, fala. Tá, você quer muito perguntar mesmo. Nossa, caralho. Chupa. Toma. Toma essa. Dá uma água pra ele lá. Toma essa, velho. Adeus. Pra você. Eu. Agora sim. Puta, tá a maior expectativa e vai ser uma pergunta de merda. Deixa quieto. Fala. É rápido, é a resposta rápida. Fala. Pra pegar o gancho do Alga Marinha lá. Agora vocês já estão com o canal tem um tempo, vocês responderam muita gente. Vocês têm um feedback da galera que tipo, puta, eu fiz isso, eu fiz aquilo? Especialmente daquele casal que a mulher trouxe amiga e o brother engravidou a amiga dela. Nossa, homenagem, né? Nossa. Então, esse caso específico, vou contar. A gente lê as perguntas da galera, mas esse caso específico aconteceu com alguém do círculo social da galera, que eu não vou explanar. É. Então, assim, a gente meio que fingiu que foi alguém que mandou, mas a gente sabe quem é essa galera, entendeu? Ah, é. Então, olha, a gente meio... Ah, eu não sei se vocês têm um negócio sobre isso. Não, não, não. Eu não sei quem é. Então, essa pergunta, essa resposta, a gente tem como te dar se a gente vai acompanhar, porque a gente já até sabe quem é o pessoal e tal. E é real. E o cara se matou. O cara se matou hoje de manhã, é isso. Não, ele não se matou. Acabou? Mano, faz aqui. Fala, mano. Vai, fala alto. Fala, fala. Deixa o cara falar aqui, vai. Pode falar alto. Vai, fala. Eu e meu bonde começou... Sobe no palco, sobe no palco, fala no microfone. Eu não consigo levantar. Eu e meu bonde... Que bonde, velho. Tem só as pessoas sentadas aí. Tudo bom, pessoal? Ele parece um stifler. Fala, mano. Stifler. Obrigado. Tudo bom. Então, eu e meus amigos ali, a gente tá muito preocupado com o amigo nosso. O cara já foi mó pé de valsa aí. Ia pro forró. Conversava com as meninas, dançava e tal. E hoje o cara tá desmotivado. Hoje o cara não chegou nos finalmente, eu acho, não sei. Mas aí ele tá se afundando nos games aí. Tá desmotivadão. Tô pedindo aqui uma mensagem. Uma ajuda aí pra gente dar pro cara e tal. Todo esse estardalhaço que você fez era pra isso. É, pô. Não, o bicho tá precisando, pô. Então chama cocaína o que ele precisa. Gente, obrigado pelo carinho de todos vocês. Valeu, valeu. Foi do caralho. Obrigado a todos. Se cuidem. Beijão grande. Valeu. Tchau. Vamos tirar uma foto aí, todo mundo aí, galera. Junta aí, junta aí. Levanta os braços aí, todo mundo, pra parecer que tem gente. Levanta os braços aí, todo mundo. Valeu, galera. Valeu, querido. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Agora vai dar... Tem que acompanhar. Tem que acompanhar, tem que... Galera, tem dois brindes legais aqui, ó. Calma, calma. Calma. Não é assim. Não é assim.